Amor. Nós precisamos do toque de quem amamos quase tanto quanto de ar para respirar. Mas eu nunca entendi a importância do toque. Do toque dele. Até não ter mais. Então, se estiver vendo isso... E puder... Toque nele. Toque nela. A vida é muito curta para perder um segundo. A vida é muito curta para perder um segundo. Mas você está aqui no meu coração. No mundo pode dizer o que nós temos que ser. A vida é muito curta para perder um segundo. A vida é muito curta para perder um segundo. A vida é muito curta para perder um segundo. A vida é muito curta para perder um segundo. A vida é muito curta para perder um segundo. A vida é muito curta para perder um segundo. A vida é muito curta para perder um segundo. A vida é muito curta para perder um segundo. Our time